Essa semana o Nubank anunciou mudanças no rendimento da sua conta digital. Então no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho dessas mudanças para entender se ainda vale a pena investir usando a conta digital do Nubank. Antes da gente começar falando sobre a mudança que vai ter, vamos falar como que está funcionando atualmente. O Nubank remunera os seus correntistas, no caso as pessoas que têm conta bancária lá no Nubank, em 100% do CDI, ou seja, o CDI, lembrando, para quem não sabe, é o Certificado de Depósitos Interbancários, que é basicamente a taxa de juros que os bancos se emprestam em dinheiro. Então no final do dia os bancos têm que fechar o seu caixa de acordo com os saques e retirados, empréstimos, enfim, todo recurso que ele movimentou para fazer a sua operação rodar. Então o banco, no final do dia, se ele precisa de recurso para fechar o caixa, ele pega empréstimo com outros bancos e a CDI é basicamente a taxa que é cobrada nesses empréstimos. A CDI é muito próxima da Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que hoje está em 13,25%. Então se a Selic está em 13,25%, o CDI está próximo de 13,15%, mais ou menos. Então, basicamente, isso quer dizer o quê? Que o Nubank remunera seus correntistas em 13,15% ao ano. E, lógico, jogando isso ao dia, se você aplicar hoje e amanhã, você vai tirar a taxa correspondente a um dia desse investimento. Para ser uma ideia, essa rentabilidade é praticamente o dobro da poupança hoje. A única diferença é que o Nubank remunera a partir de um dia da aplicação. Então se você aplicou hoje e quiser retirar amanhã ou daqui a dois dias, você vai conseguir sacar o recurso mais o rendimento. Essa conta do Nubank funciona muito semelhante à poupança, com uma única diferença. A poupança só remunera seu investidor depois do 30º dia da aplicação. O Nubank remunera a partir do primeiro dia. Então se você aplicar hoje e quiser resgatar amanhã, já vai ter rendimento na sua aplicação. A única diferença é que o Nubank tem tributação, então ele segue a alíquota regressiva do imposto de renda, ou seja, vai tributar em 22,5% em cima daquele rendimento, por ser um rendimento de curto prazo. E também incide o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Então o IOF também é regressivo, então ele começa no primeiro dia e vai até o 30º dia. E se o investidor quiser sacar o seu recurso antes desse prazo, além do imposto de renda, ele vai acabar pagando o IOF. E essa diferença em relação à poupança, de remunerar mesmo que seja em um dia, é o que vai acabar. Então Gustavo, era assim que funcionava a conta digital do Nubank. Mas essa semana o Nubank anunciou mudanças no rendimento da conta digital. A partir de agora, o rendimento da conta só vai passar a ser válido a partir de 30 dias do dinheiro investido. Então caso você invista um dinheiro na sua conta do Nubank e resgate ele antes de 30 dias, não vai ter nenhum rendimento. Só vai ser possível ter o rendimento sobre o valor aplicado a partir do 31º dia. Então quando fechar o 31º dia, o Nubank vai pagar o valor de 100% do CDI respectivo daqueles 30 dias para trás. E depois do 31º dia, você vai continuar a ter rendimentos diários na sua conta do Nubank. Então só esclarecendo, qual que é a principal mudança? Antes a conta do Nubank rendia diariamente 100% do CDI, agora ela só vai passar a render 100% do CDI se você deixar o seu dinheiro investido por pelo menos 30 dias. Se resgatar antes dos 30 dias, não vai funcionar. Por isso que nesse primeiro mês, vai ter uma dinâmica similar à da poupança. A poupança só rende no aniversário, então quando fecha 30 dias, agora a conta do Nubank no seu primeiro mês vai ser similar à poupança. Essa mudança ainda não foi implementada. O Nubank divulgou, mas ainda não começou a fazer. E ela só vai valer para novas aplicações. Então a partir da data estipulada, que a princípio era no dia 26 de julho, todas as aplicações que forem feitas depois do dia 26 de julho que vão entrar nessa nova regra do Nubank. Ou seja, se você já tem dinheiro investido lá, ele vai continuar rendendo normalmente. E também as aplicações que forem feitas até o dia da implementação dessa mudança. Com essa mudança na conta do Nubank, passa a ter uma dificuldade maior no controle dos investimentos. Aquela pessoa que está acostumada quase toda semana fazer algum investimento ali na conta do Nubank, agora vai precisar fazer um controle paralelo para saber se aquele dinheiro já passou dos 30 dias e ele vai ter algum rendimento ou não. Então, quais são as alternativas para isso? Já que vai ter impacto direto nos clientes do Nubank, nos investidores que deixam suas reservas lá, que utilizam a conta como... Mesmo utilizando a conta como fluxo de caixa, é muito bom porque está rendendo. Então isso vai acabar. Vai parar de render e misturar aí as suas aplicações com reserva de emergência também não é uma boa ideia, não é uma questão muito legal. Mas então, quais são as alternativas para a conta do Nubank e como utilizar e como deixar seu dinheiro rendendo de forma que não sofra com essa mudança que vai acontecendo no Nubank? Então, qual é a alternativa para o seu dinheiro que está na conta do Nubank? O ideal, a gente sempre trabalha aqui, é investir através de corretoras. Lembrando que a segurança das corretoras é a mesma dos bancos e até mais seguros, se for pensar nesse sentido do que o próprio Nubank. Se você tem dúvida, a gente tem um vídeo já aqui no canal, basta procurar ali bancos versus corretoras, qual é a diferença entre elas. Tem um vídeo que eu explico exatamente isso. Mas enfim, quais são então as alternativas para essa questão? Então, partindo do ambiente de corretoras de investimentos, sem contar que existem outros bancos digitais que você consegue rentabilizar o capital também. Mas nas corretoras, onde que a gente consegue investir? CDBs com liquidez diária das próprias corretoras e de outros bancos também que estão disponíveis nas corretoras. Então, são boas alternativas a esse tipo de investimento do Nubank. O Tesouro Selic, que é o título público de maior segurança do mercado financeiro, também é uma grande oportunidade. Você consegue fazer investimentos no Tesouro Direto com um valor muito baixo. Então, é muito bom para manter a sua reserva de emergência, tem liquidez, tem rentabilidade da Selic. Então, é muito bom. E também, LCIs e LCAs de emissões bancárias, que têm liquidez diária, elas vão entregar um pouco abaixo do CDI, mas são isentas de imposto de renda. Ou seja, o investidor não vai pagar imposto no momento do seu resgate, tornando essas alternativas muito boas para a carteira do investidor. Legal a gente falar, Gustavo, que nas corretoras é possível identificar oportunidades ainda melhor do que o 100% do CDI, que hoje está disponível no Nubank e outros bancos digitais. A gente consegue identificar títulos dentro de 105%, 110% do CDI. Então, pessoal, o objetivo do vídeo foi mostrar para vocês essas mudanças que estão acontecendo na conta digital do Nubank, mostrar as alternativas que existem hoje no mercado e para a gente pensar, as Fitex estão passando por dificuldades. Talvez o Nubank pode estar perdendo uma das grandes atratividades que ele tinha, além da facilidade do cartão de crédito, agora perdendo essa funcionalidade do investimento automático em 100% do CDI. E lembrando, se você quiser ajuda, quiser um apoio profissional na hora de escolher as melhores oportunidades para o seu perfil de risco e de investimentos e para chegar nos seus objetivos financeiros, pode contar com a gente. Então, basta entrar em contato através do site, através do WhatsApp, Instagram, LinkedIn, enfim, a forma que você achar mais fácil. Que a gente vai atender você e conhecer você e apresentar o nosso modelo de consultoria de investimentos e, logicamente, te ajudar nesse processo, nessa jornada de investir no mercado financeiro. Esse era basicamente o assunto de hoje. Agora, pessoal, vocês entenderam as mudanças na conta do Nubank? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se ainda vale a pena investir na conta do Nubank e deixa a sua curtida no nosso vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo. Qualquer coisa, corta-se aí, Guilherme, esse carro.